Rola a bola aqui no CDC Jardim Mirna, é a final da Copa Mirna, é Novatos e PSV, o grande clássico da região. O seu primeiro gol que está amadurecendo, é um segundo tempo eletrizante, Novatos, outra versão, outra vez. É falta para o PSV, lá vai bola na área, é gol do PSV, o PSV faz 1 a 0, são 15 minutos de jogo. Quem fez foi ele, Vitinho, Vitinho faz 1 a 0. Lá vai bola na área. Olha o PSV chegando, em busca do segundo gol, pode ampliar. É gol do PSV, o PSV faz 2 a 0, PSV 2 a 0. Futebol não tem lógica, futebol tem essas coisas. Quem fez foi ele, Everton, Everton, camisa número 9. E SV 2 a 0. O mundo, o melhor jogador, Vitinho. A equipe, a equipe do PSV, está recebendo a sua premiação. O PSV é campeão, o PSV vai receber o troféu de campeão. O PSV é campeão da Copa Vierna 2016.